O povo chegou, o povo chegou, força lula que a luta só começou, força lula que a luta só começou. E o povo chegou, o povo chegou, força lula que a luta só começou, força lula que a luta só começou. Bom dia presidente, foi agora que eu cheguei, fui chegando e fui tratando pra fazer companhia com você. Bom dia presidente, foi agora que eu cheguei, fui chegando e fui tratando pra fazer companhia com você. Bom dia presidente Lula! Bom dia presidente Lula! Bom dia presidente Lula! Raduana Assar, essa celebridade, está conosco, o maior escritor vivo em língua portuguesa. Brasil e Portugal tiveram grandes escritores, nós estamos aqui na presença de um deles, que nos dá a honra de sua presença. E que fez questão de vir no dia de hoje, junto com os catadores. E o Lula fez questão de dizer que recebeu hoje duas celebridades, o Luiz Henrique e o Raduana Assar. Ele falou que está bem pra caramba, com muito tesão acumulado, ri pra caramba quando ele falou isso. Realmente, eu fiquei assustado, né? Como ele, apesar de toda a diversidade, está tão bem, né? E a preocupação dele o tempo todo foi pra que eu passasse pra todos, em todos os movimentos sociais, que ele está lá, mas está lendo muito, estudando muito, pra fazer muito melhor o que ele já fez por esse país. E que nós podemos contar com ele, ele conta com nós aqui fora, pra estar mobilizados, né? E atento ao que vem acontecendo, pra gente construir um caminho que leve nós ao país que nós desejamos. E o mais foi isso. Alerta, desperta, ainda cabe sonhar Alerta, desperta, ainda cabe sonhar Alerta, desperta, desperta, ainda cabe sonhar Anoiteceu, o sino gemeu E a gente ficou feliz da rezar Papai Noel Vê se você tem A felicidade Pra você me dar Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre! Gl será Lula livre! Lim. Lula livre! Lula livre! activity